Anonimato Chegamos no tópico do livro em que eu vou entrar mais a fundo neste conceito Afinal, quem é você? É possível eu criar essa interrogação, então, em quem me procura? Será que eu consigo fazer com que eu esteja tão anônimo Que seja impossível criar uma relação entre o eu digital e o eu real? Então é natural que a partir deste vídeo, falando sobre anonimato Vou começar a trazer mais dicas para vocês Vamos lá Se você acha que os computadores lhe deixam anônimo, não Os computadores tornaram o anonimato muito mais difícil e complicado Do que antes dos computadores Vamos lá Seria muito fácil para mim, então, pegar uma roupa comum Como eu sou comum, na verdade, ou tenho roupas comuns E sair pela rua Ninguém vai saber Aquele cara ali tem conhecimento tecnológico De tal forma que ele consegue criar caminhos É um cara qualquer, um careca qualquer na rua Com roupas simples Então é muito fácil ser anônimo assim Se você olhar, muitas pessoas No final, lá, quando chegam no ápice de sua carreira Largam tudo e acabam sumindo Sumindo Por que elas somem? Buscando um anonimato Buscando não ser relacionado mais com Então, suas práticas tecnológicas Então, simplesmente se misturar E fazer um esforço Para se parecer e agir como algo Alguém normal Você conseguiria, então, ficar fora Do radar, então Das autoridades Sejam as autoridades Sejam um cobrador Vai que você esteja devendo para alguém Um vendedor insistente E até outros hackers Por incrível que pareça Hacker Ataca hackers Normal Ao longo dos anos O anonimato na internet Tornou-se uma das questões mais cruciais A tal ponto que hoje em dia Existe uma enorme gama de ferramentas Para isso Você hoje em dia Contrata uma VPN Utiliza um sistema operacional Por pouco tempo E rebuta Apagando tudo Rebuta não, desculpe Formata tudo Apaga tudo Você utiliza máquinas virtuais Apaga as máquinas virtuais Você troca de sistema operacional Constantemente Evita sempre de usar Os mesmos programas Evita de gravar vídeos Como eu gravo Infelizmente Mas eu vou falar hoje Eu vou explicar hoje A que classe de hacker Eu me enquadro E vocês vão entender O porquê desses vídeos Então é natural que Ferramentas e ações humanas Hoje são necessárias Lembre-se que lá fora Não é só a máfia governamental Que vai agir contra você Mas também hackers vão agir Contra hackers A necessidade de ser invisível online Não é apenas uma prerrogativa de criminosos Eu vou enquadrar no meu livro Eu vou enquadrar no meu livro Hackers que atuam no lado criminoso Como um cybercriminoso Porque é até Chamar o hacker de criminoso É até deturpar a própria ideia do que é um hacker Hacker é o cara que tem um puta conhecimento Que consegue criar caminhos Que poucos enxergariam Ou seja E aí ele consegue criar soluções Que poucos criariam Pegaram a jogada E isso vem do conhecimento Tem que estudar muito Meu colega Em algumas partes do mundo A censura governamental é tão forte Que o anonimato ele é necessário Ou seja Indo além do que nós estamos vendo aqui Em um local dito democrático Tem lugar aí que não é democrático Mas democracia não é sinal de liberdade Saibam vocês Mas só que Aqui pelo menos Se começar a apertar muito O povo reclama Não é isso? E aí fica feio nas eleições Mas tem lugar aí que não tem eleições Mas então porra Então o negócio é É contra o povo mesmo Foda-se o povo O Estado foda-se o povo Põe mesmo Legal Então quer dizer que Nós lá Quer dizer Eles lá Utilizam A Anonimato Para fugir de uma espionagem Pública Ou até mesmo Privada Tem que grifar o privado Bom Até pena de morte Aplicado Vocês sabem Eu tenho uma teoria Que o grupo Lázaros Eles foram vítimas De tráfico humano De seres humanos Eles eram ali Chineses Estavam na China E foram Vendidos para a Coreia do Norte Eu creio nisso Pelo que eu já vi De relatos Vamos lá Só para falar que eu não estou brincando Dá uma olhadinha Começa a procurar Sobre Starlink E sobre Por exemplo Cidadãos russos Dedurando Quem tem Starlink Inclusive Não lembro se foi a Rússia Ou a China Propôs um esquema Que se você Denunciar Quem tem Algo Que é contra o governo Incluindo a Starlink Você ganha pontos No seu caderninho De pontuação Pessoal Esse negócio De caderninho De pontuação De cidadão bonito Galera Isso aí É um controle governamental É um gamification E eles jogam A população Nesse gamification E mantém as pessoas Nesse gamification E os babacas Estão dentro Do gamification Falando do vizinho Entregando O que está acontecendo De errado ali Ou aqui Errado Na visão do governo Não estou dizendo Que na visão De humano Entenderam a jogada Porra O que tem de errado O cara acessar Alguma coisa Entendeu Da internet O que tem de errado O cara falar Se é O conhecimento humano Entenderam O conhecimento humano Ele é feito A partir Da conversa E da discussão De assuntos Entenderam Mas não Então galera Toma muito cuidado Que essa merda Desse negócio Digital Que o Brasil Está inventando Vou lhes falar Impact Tem tudo a ver Com esse capítulo Porque está Quebrando Cada vez mais As possibilidades Do anonimato Está cada vez mais Linkando as pessoas Está cada vez mais Como eu posso dizer Relacionando E é pelo relacionamento Então que o anonimato Vai ser jogado Então No lixo Anonimato Pode ser útil Para outros cenários Ou seja Para relatar As condições De trabalho Por que? Eu estava lá Num canal De um cara Até que eu gosto Pra caramba Gustavo Pinheiro E ele meio que Solta uma crítica Com o anonimato Tudo bem Ponto de vista dele Alertei ele Lá Na mensagem Ó cara Anonimato O problema ali Desse cara Que cometeu Essa série De assassinatos Aí bicho É por causa do Desculpa É por causa do anonimato Não É que o cara Tem problema Na cabeça mesmo Entenderam? E aí vi um monte De gente sentando Pau no anonimato Como se o anonimato Fosse o problema Eu acho que ali O problema É muito mais O problema De uma família Desestruturada Pai e mãe Do que o anonimato Lembre-se Pessoas já foram mortas Enforcadas com camisa E fábricas de camisa Continuam existindo E não sendo criticadas Entenderam a jogada? Pessoas foram mortas Com garfo E garfo Continua sendo produzido E não criticado Então nós não podemos Criticar Certas coisas Para poder Simplesmente Lavar a mão Para o que acontece Na sociedade Então o anonimato Ele não é uma coisa De criminosos Tem que estar bem claro Isso O anonimato Ele serve para você Por exemplo Relatar umas práticas De trabalho Políticas internas Questionáveis De uma determinada Empresa Usar rede Fora de um sistema Fortemente analítico Não estou dizendo Que eu faço isso Tudo não Tá galera Estou dizendo aqui Coisas que eu Localizei na internet E realmente O anonimato Ajuda Tá Evitar compartilhamento De informações Eu jamais Criticaria Uma empresa Se eu quero Eu saio Foda Essa empresa Tá entendendo Eu já fiz isso Algumas vezes O anonimato Também é uma característica Fundamental Para os Hackativistas Hackativistas Os hackers Eles tem Várias categorias Eu não gosto Muito de categorizar Eu só gosto De separar O joio Do tribo Criminoso É cybercriminoso Hacker é aquele Que tem um caminho Encontra caminhos E tem conhecimento Para isso Tá Isso é hacker E no meu ponto de vista É O pessoal Quebra Né Esse grupo Hacker em vários Tá boa Eu vou falar Para vocês Eles quebram lá Em um ramo Chamado hackativistas Os hackativistas É uma desgraça Tá Ou seja Vamos lá Hackativista Ele descobre Um zero day E cara Esse cara Vai ser meio difícil Você comprar O zero day dele Tá Eles não gostam Muito de dinheiro Não Eles usam dinheiro Gostam de dinheiro Não vou dizer Que não gostam Mas a maioria Dos hackativistas Gostam de uma coisa Muito maior Entenderam Ele é uma ideologia Ele é movido Por uma ideologia O que é uma ideologia? Ideologia é um distúrbio mental Tá Presta atenção Ideologia é um distúrbio mental Tá Um exemplo então É o movimento anônimos Né Ou seja O que faz do cara Se expor A expor sua família? É um distúrbio mental Cara O que faz então O autor aqui desse vídeo Tá colocando isso na internet? É um distúrbio mental Tá ok? Os hackativistas São muito perigosos Pro governo Tá Não Não são movidos Por dinheiro É ideologia Conforme eu falei Veja o autor Desse vídeo Pô Esse cara Tem um hackativismo Ele tem uma ideologia Que é Difundir o conhecimento Pra formar A maior Comunidade Hacker Que essa Bosta Desse país Já viu Porque eu sei Que se isso Chegar A níveis Estratosféricos É uma forma De mudar Esse governo Pegaram Pegaram o meu Hackativismo E aí O que ocorre Vem os caras Da Udemy Pedindo pra eu Tirar meus cursos E entrar com eles Lá na Udemy Fazendo cursos Com eles Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar o dedo É de graça Veja O dinheiro Não me corrompeu Entenderam? Beleza? Dinheiro Também não me corrompeu Em outros momentos Da minha carreira Quando eu descobri Coisas É um problema Um distúrbio mental Se você Precisa Proteger Sua estrutura De TI Deve-se considerar O anonimato Por outros motivos Ser anônimo Como uma Forma de Prevenção Então Quanto mais O anônimo Tua equipe É Mais Seguro Sua empresa Fica Menos Vulnerável Vou lhes explicar E vou mostrar Então Eu fui contratado Para fazer Um pen test Numa empresa Vou lá No linkedin E pego Um cara Dizendo Que está A procura De novas oportunidades Que cargo Ele tem Na empresa Que eu estou Fazendo um pen test Estagiário Então Se é um estagiário Eu o chamo Para uma entrevista E começo A perguntar Oh Então Você tem Assim Eu sei que ele é estagiário Então ele não tem Muita Muita Bagagem de trabalho Então é o seguinte Você Trabalha com linux Já trabalhou com linux Trabalha ou já trabalhou Com linux Ou você Ou você Os locais que você Trabalhou É só windows O cara vai me soltar A pérola lá Não Aqui nós usamos O cara vai soltar A pérola Porque aí eu compro Um digispark E preparo um digispark Para atacar windows Desculpe Ou linux Vou linux Windows para windows Tá Então eu pego O digispark Que eu inputo ele Num keyboard E mando Para a empresa Como se fosse Então um keyboard Lá Vai chegar o keyboard Algum otário Vai pegar o keyboard O teclado E vai colocar Nos computadores Então Rapidamente Um malware Vai se instalar Na rede E pelo worm Vai fazer um ataque horizontal Então veja que Quando Os seus funcionários Da tua empresa Se expõem Ele está expondo você Meu filho Tá Evitando qualquer Exposição à internet Onde você pode ser Potencialmente Afetado Por qualquer Pessoa Marrom Cinza Não importa Careca Com alvo nas costas Se É um especialista Então trabalha na área De investigação De TI Pode estar interessado Então em conhecer Ferramentas Usadas por Cybercriminosos Então olha só Você acha que eu sou Doido De chegar numa empresa E abrir ferramentas Hackers Ali dentro Hum? Não Não sou doido Não Então anonimamente Eu saio Da infraestrutura Da empresa E acesso Ferramentas Externas Entenderam a jogada? Quando o anonimato É pleno Cara Eu não tenho como dizer Que o anonimato É de 100% Tá Mas eu vou dizer Eu vou chamar De anonimato Pleno Quando fica Tão difícil Tão difícil De linkar O meu eu Digital Ao meu eu Real Tá Vou lhes ensinar Como quebrar Então ali Essa relação Né E conseguir o anonimato A quantidade De dados Obtidos Sobre uma ação Humana Sobre o recurso Tecnológico Que ele utiliza É insuficiente Então pra montagem Então de um Profile virtual Um metadado Virtual Que faria Esse link Tá O autor Desse livro Já foi acusado De ataque Hacker Por Onde eu trabalhava Já trabalhei Num lugar Já saí Graças a Deus Pedi demissão Tô lá Tô fora E já fui chamado Pra trabalhar lá Novamente Várias vezes Insistentemente Depois Anos depois Tá Mas lá Quando eu tava lá Eles me chamaram De hacker Eles falaram Que ia me demitir Então você tem Que ser anônimo Até na sua Condição de vida Tá Você tem Seu notebook Tira qualquer Adesivo Kali Tira qualquer Adesivo Nmap Tira Vai pra Tua empresa Com Empresa não deveria Deixar Mas muita empresa Deixa Um notebook Com um sistema Profissional Comum Cara De ser humano Comum Se misture Amassa Porra Põe o Ubuntu Se misture Amassa Põe o Ubuntu No começo Do capítulo Foi definido Então Que é possível Se criar Uma identidade Pelo próprio Uso da tecnologia Ou seja A forma Como o hacker Se conecta Vamos lá Só pra vocês Terem uma noção Uma ação Muito comum Que você tem Que ter Em sua vida Pra alcançar Mais Anonimato É sempre Trocar O sistema Operacional Então Você sempre Utiliza A máquina Virtual Quando você Vai realmente Fazer uma Ação Ou quando Você vai Ali Caminhar Mais pelo Lado Das trevas Ok Você vai Fazer Uma ação Que você Não quer Que seja Rastreado Você não Quer que fique Enlincando A você Não estou dizendo Que você está Indo para o lado Das trevas Ou quando Você vai Para o lado Das trevas Você tem Que ficar Trocando Essas máquinas Virtuais E trocando A resolução Da máquina Virtual Então Você está Trabalhando Com 1200 Por 800 Depois Você está Trabalhando Com 1600 Por 1040 Cacetada 1080 Vai trocando As resoluções Constantemente Troca As resoluções Reduz O browser E maximiza O browser De vez em quando Isso Ajuda Para caracas Os sites Que você Visita Então Aquela sequência De sites Que você Visita Os horários De acesso Vou trazer Uma matéria Muito bacana Que mostra Como pessoas Estão relacionando Satoshi Nakamoto Acho que é esse O cara lá Do bitcoin A um Doutorando Quem já morreu Sabe se lá Deus como Talvez Isso até seja Uma característica Do satoshi Morrer mesmo Então é o seguinte Realmente É por isso Que eu estou Explicando Sobre o anonimato Porra Então é o seguinte Morreu mesmo Então os horários De acesso Do cara Quando o cara Acessava A forma Que ele se expressava Então eles Estão Quase que Batendo o martelo Em quem era o cara Ele está morto Bom A forma Que expressa Eu já fui Pego Pelo puta Merda Entre outras Coisas Toma cuidado Com o que você Fala Inclusive um tema De TCC Legal seria O cara escreve Uma coisa E o mecanismo Troca por gírias Olha que TCC Legal Um keyboard Virtual De gírias Olha que legal Contratos Que você Possui O cara vai lá Cria uma conta Falsa Primeira coisa Que ele faz É linkar Os mesmos Contatos Que tinha Puta Merda A porrada Nele Mesmo que Não se tenha Um nome O que importa Eu sou Não importa Mas o que importa É que O metadado Será montado Este metadado Será então Utilizado Para filtrar Possíveis Pessoas E quem vai fazer Isso São as grandes Máfias Governamentais Tá Os hackers Têm menos chance De fazer isso Os hackers Eles trabalham mais Ali realmente Na internet Agora as máfias Governamentais Têm tudo Que precisa Saber Sobre tua vida Principalmente Com relação Ali Agora A esse negócio De identidade Virtual Documento Virtual Escambar O A4 Virtual Tá Bom Eu vou trazer Dois vídeos Para vocês Aqui O primeiro Vídeo É sobre Como Como Que o cara Do Silk Road Foi priso Tá Que é esse Primeiro Vídeo O segundo Vídeo Ali É como O Se acredita Que aquele Lens Sans Lá É o Satoshi Ok Como Que eles Estão Acreditando Que é Isso Tá Porra Eu gosto Pra caramba Do Peter Cara Eu sou Puta Fã Do Peter Porra Adoraria Conversar Com esse Cara Tem umas Divergências Contra Ele Tá Tem divergências Contra Ele Num livro Eu coloquei No livro Os links Aqui Então Você pode Pelo link Se posicionar Pelo slide Pelo link Você vai chegar Então No material Mas O texto Pode mudar Com o passar do tempo Então fique Bem atento Com relação a isso Porra Peter Se você tá ouvindo Eu sou teu fã Tá cara Eu sou teu fã Mas discordo De algumas coisas Tá Quando você fala Que professor É tudo merda Porra Sabe Que tem um puta Professor aqui Fazendo um puta Trabalho Também libertário Tá Sendo assim O metadado De um agente Que pode ser Um hacker É semelhante Ao mostrado Na figura Baixo Vou mostrar No próximo slide Isso Pois Se o ser humano Conseguir omitir Seu nome real Mas seja possível Então que o metadado Seja utilizado E aí vocês sabem O que aconteceu Com esses dois casos Aqui É o caso Dos metadados Sendo utilizados Pra localizar Duas pessoas Uma que é um dos maiores Traficantes de droga Do mundo Um esquema De tráfico Ele não é o traficante Mas ele montou Um dos maiores esquemas De tráfico Do mundo E ali O outro É o cara Que criou O bitcoin Eu também Não quero entrar Nessa pauta Droga E dinheiro Eu só acho O seguinte Seu corpo É teu Foda-se O resto Do mundo Tá E se você Tá puto Com Alguém Usa Cara Cara Se dane Cuida da tua vida Vamos lá Vamos lá Então eu tenho um indivíduo ali Veja que o código do indivíduo Já mudou Porque o metadado Já mudou Eu já não tenho o nome Do indivíduo Eu tenho as ações Que ele faz E naturalmente Os Os cadastros Os conhecimento Que ele tem Mas repare Mesmo que eu consiga Tirar ali o nome E parta Para um grau De anonimato Médio Mas ainda Há vários elementos Que filtrariam O autor Desse vídeo Por exemplo Ele escreve Porque ele apresentou O texto dele Ou seja É um cara Que tem capacidade De escrita Nem todo mundo Consegue escrever Estou criticando Estou dizendo Nem todo mundo E olha só Que interessante Ele grava vídeos E ele tem conhecimento Informática Para trocar câmera Fazer uma gravação Ele tem cadastros Do Google Então não é um pleno Não é um Anonimato pleno Embora eu não saiba O nome desse sujeito É possível Com esses dados Eu filtrar Milhares de pessoas Mas de milhões Eu já tenho milhares Talvez entre mais um Agregado ali De características Que eu consiga De milhares Chegar a uma centena Se eu chegar a uma centena Bom, aí fica barato Para a máfia governamental Aplicar Uma sanção governamental Contra os indivíduos Sem indivíduos E foder a vida Dos seus indivíduos Foda-se o indivíduo Entenderam? É assim que o governo Vê você, tá? Você é gado, filho Você é gado Não importa Para qual lado você está Ou não importa Nem se você não está Em nenhum lado Não importa Que você é gado Para o governo Entenderam? Mas como fugir disso? Com certeza É ter em mente Que tudo é rastreável Cara Eu estou sendo rastreado Pela forma Pelos meus dedos Pela forma Que eu estou aqui Me expressando Por eu ser careca Ter duas orelhas Será que eu vou ter que cortar Minha orelha um dia? Já pensaram nisso? Será que eu vou ter que Deformar mais Meu rosto? Como é que vai ser? Entenderam? Tudo é rastreável Sabendo que o problema É que podem não Então Podemos então Coexistir com tal fato Sabendo disso Eu vou naturalmente Tentando fazer Com que esse metadado Sobre essa pessoa virtual Fique mais Como eu posso dizer assim Diferente dos metadados Que eu utilizo Que estão ligados a mim Eu não obrigatoriamente Tenho um perfil Na internet Eu tenho muitos perfis Na internet Agora eu tenho que fazer Com que Eu tenho que segregar Ali quais perfis Eu quero que o governo Me ache E que é um Ronypot E quais perfis Eu quero que o governo Não ache Que não é o Ronypot O ato É que leva Ao anonimato Presta atenção O ato Que o leva Ao anonimato É mais complexo Do que você Comprar um curso Assistir um curso Ou ler o meu capítulo Do meu livro Ok Então Presta atenção É o próprio Ato seu Frente a tecnologia Que vai deixar você Anônimo Lógico que Esses cursos Eles dão ideias Eles dão dicas Mas você pode escorregar A qualquer momento Eu mesmo escorreguei E provavelmente Eu vou escorregar No futuro Aleatoriedade de movimentos Que é o próximo vídeo E depois do vídeo Aleatoriedade de movimentos Eu vou falar sobre Pluralidade de conhecimentos E discussões Estão entendendo? Inclusive Um dos tópicos Que leva esse Len Sansas A ser Creditado Como um possível Satoshi Satoshi É o seguinte Eu sei falar o nome do cara É O que ele falava Não é só isso não Lógico É os horários E o que ele falava Os horários Em que ele mandava O código Os commits Da blockchain E naturalmente O que ele falava lá Beleza? Dá uma olhadinha lá Nesse vídeo Ali Então Do nosso amigo Peter Estou Estou Sons